São Garlin Figarland, campeão de God Valley, não sabemos o seu passado, mas uma coisa podemos afirmar, ele é forte, nos níveis atuais das grandes forças dos mares, ele é uma das cartas finais entre os nobres mundiais. Mas uma coisa me desperta curiosidade, porque ele é chamado de campeão de God Valley, talvez tenhamos já a resposta para isso e ela explica inclusive o passado de Kuma, como nasceu o Tirano e o grande incidente atual de Egghead. Quer saber porque Garlin era o campeão dos deuses? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzaric, mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Eu vou te trazer um vídeo muito legal e meus devaneios sem One Piece sendo lançado, acabo voltando e relendo algumas coisas e descobri uns pontos curiosos, algumas conexões que podem nos revelar porque Garlin é chamado de campeão de God Valley e mais ainda o misterioso passado de Kuma. Tudo se conecta perfeitamente, assiste até o final, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe né, dispara o like para dar uma força e agora com vocês, tudo sobre o campeão de God Valley. Então vamos lá meus amigos, uma das coisas que me chama atenção é a proximidade do governo mundial com as Akumazumi mais insanas de todos os mares. A fruta de Nika que sempre fugiu deles, fruta do dragão que estava de posse do Kaido, as loguias fora da lógica dos almirantes faz sentido que o governo mundial mantenha a maioria dos frutos do diabo super poderosos para si mesmo e use para fortalecer suas forças ou tirar de circulação. E uma coisa legal é ver como grandes frutos estavam reunidos também em God Valley. Não sabemos quando Barba Branca consumiu a sua insana fruta do terremoto ou Sengoku a fruta do Buda, elas podem ter vindo de God Valley. A fruta mítica de Orochi foi dada a ele pela velha Higurashi que curiosamente conhecia os Rocks e até a fruta de Marco a Fênix pode ter sido dada a ele por Edward Newgate e quem sabe roubou em sua fuga. Todos esses frutos poderiam estar na ilha do Vale dos Deuses e ainda não sabemos qual era o propósito de God Valley. Se era uma arma ancestral sem a sua bateria, um outro lar dos dragões celestiais ou quem sabe uma espécie de local de férias deles. Porém, algumas dicas em retrospecto acabam revelando coisas misteriosas. O que sabemos é que os dragões celestiais estavam lá e seus escravos também. E o fato de Oda destacar os escravos desse incidente de God Valley é interessante. Juntando tudo isso, frutos poderosos e uma ilha cheia de nobres, eu começo a acreditar que tivemos já um microcosmo de God Valley revelado nas mãos de outro nobre mundial. Ou melhor, um ex-nobre, Don Quixote do Flamingo e sua corrida do coliseu que presenteava o campeão com a fruta das chamas. Do Flamingo é um ex-dragão celestial, então ele conhece alguns dos segredos desses nobres, inclusive até afirma saber qual é o segredo do tesouro de Mary Joes. E eu sinto que o seu reino de Dressrosa pode ter sido um grande paralelo de como Imu e os dragões celestiais dirigem a sua nação. Portanto, o fato de Do Flamingo realizar um torneio em seu coliseu pra ganhar a fruta mera mera pode ser um prenúncio de que torneios como esse também aconteciam lá em God Valley apenas com escravos. Sabemos que os dragões celestiais inclusive alimentaram Boa Hancock e as suas irmãs com Akumas no Mi apenas para entretenimento. Qual entretenimento seria esse? Sim, frutas insanas dadas às escravas apenas por diversão ou quem sabe pra lutas. Então talvez God Valley fazia isso em seu coliseu de gladiadores para escravos que foram alimentados à força com poderes de Akuma no Mi apenas para lutarem entre si, entretendo os nobres. Curiosamente, temos essa figura, São Garlin e Figarlete, o campeão de God Valley, mas campeão de que? Por que não herói? Por conta do Garp levando esse título? Se os nobres quisessem, isso não aconteceria. Fizeram com Luffy e Smoker lá em Arabasta e no começo eu achei que o Garlin poderia ter lutado ativamente contra os Rocks pra ganhar esse título. Claro que não dá pra descartar que ele realmente lutou. Ele é forte com certeza, mas o fato dele ser chamado de campeão pode estar ligado diretamente às lutas nas liças, aos combates, nesse coliseu, onde ele pode ter se consagrado campeão supremo que massacrava escravos apenas por diversão. Inclusive, ele deve ter um fruto pra lá de poderoso porque quando as silhuetas dos Cavaleiros de Deus surgiram, podemos ver esse painel em espiral atrás deles. A única vez que Oda usou isso na série foi com Kaku e Califa quando eles comeram seus frutos. Frutos esses fornecidos pelo governo mundial. Então, me pergunto se God Valley realmente poderia estar hospedando esse tipo de batalha de arena subterrânea para as pessoas poderosas do mundo. E São Garlin e Figarland pode ter sido um dos campeões de todos esses lutadores. Você pode imaginar que escravos e pessoas coletadas aleatoriamente em todo o mundo podem ser reunidas pra lutar entre si nesta arena apenas para aumentar as fileiras do governo mundial ou da marinha ou apenas para entretenimento. Talvez seja assim, inclusive, que os Cavaleiros de Deus foram criados em primeiro lugar. Ou talvez os Cavaleiros Divinos tenham sido um teste para outros campeões que acabaram vencendo as liças. E uma cena que eu acho que confirma bastante isso, na minha opinião, é Kuma. Ainda temos que aprender bastante sobre o seu passado, sua misteriosa raça, mas sabemos que ele era um escravo dos dragões celestiais quando era uma criança. Então, talvez ele fosse um escravo lá no Vale dos Deuses. Kuma tem atualmente 47 anos. God Valley aconteceu há 38 anos atrás. Ele teria cerca de 9 anos, o que corresponde à sua aparência nesse flashback que a Bonnie viu através da sua bolha de memória da pata. Aqui você nota ele dizendo que se ele voltar, morrerá de qualquer maneira. Ele poderia estar se referindo a ter que lutar nessa arena. E o pior, lutar contra companheiros na mesma situação de escravidão que brigavam pela sua liberdade. E se o Kuma fosse um escravo em God Valley, talvez foi aqui que ele foi alimentado com a fruta da patinha. E ele teve que lutar nesse coliseu, chegando ao topo, derrotando todos os seus oponentes. Inclusive, talvez por isso, lhe concederam sua liberdade e um reino para governar. Você já se perguntou como é estranho que Kuma era um escravo do governo, mas depois se tornou um rei do reino de Sorbet? Não dizendo que não é impossível acontecer, mas talvez foi assim que ele conquistou o seu reino, se tornando um campeão das liças. Mas ao mesmo tempo, acabou ficando amarrado ao governo mundial, ao ponto de se tornar um Shichibukai e ter que se entregar a Vegapunk no futuro. Os dragões celestiais sempre pareceram muito animados em alugar ele como um escravo. Isso pode estar relacionado por conta da sua história em God Valley, onde ele acabou se tornando um gladiador campeão da arena. Ele recebeu o nome de Kuma, o Tirano, vindo dessas lutas em potencial de God Valley, mesmo sendo tão gentil com todos que já vimos ele interagir. Faria sentido, inclusive, que os piratas Rocks tentassem destruir God Valley nesse ponto, ou trazê-lo à luz, por conta da quantidade de pessoas poderosas, que são os dragões celestiais, ou aqueles que trabalham pra eles, que estavam reunidos nesse local. Sabemos que o Kaido comeu sua fruta lá em God Valley, quando a Big Mon lhe deu isso. E isso se encaixa na teoria, porque como uma arena, os dragões celestiais poderiam realmente estar segurando muitas frutas poderosas apenas pra dar aos campeões ou para alimentar os lutadores. Finalmente, esse cenário significaria que poderíamos ver um flashback de God Valley da perspectiva de Kuma como sendo um escravo, e poderíamos aprender sobre por que Kuma, o Tirano, assim como sua fruta, são tão especiais. Mais ainda, o incidente de Egghead que vai chocar o mundo atualmente. As melhores apostas são a grande frota se envolvendo, ou quem sabe um dos Gorosei, Saturno, sendo sequestrado. Mas, depois de tudo isso, quem garante que não são as memórias de Kuma sendo transmitidas para o mundo inteiro esse grande incidente? Quando vemos a tradução oficial da palavra usada aqui pra chocar o mundo, ela é muito parecida com um dos movimentos de Kuma, Ursus Shock, que significa literalmente o impacto do urso. Um urso que vai impactar o mundo com toda a sua história, isso ganha mais destaque quando você parar para notar que Egghead, especificamente, se parece muito com o edifício de transmissão da TV Fuji do Japão. Esse design, eu acho que não é uma mera coincidência. Oda queria que Egghead fosse o lugar onde Kuma transmitisse toda a sua dor para o mundo. Uma dor que vem do lugar onde Garlin era o campeão supremo, e Kuma se tornou um também, onde nasceu o Tirano. A transmissão de Kuma será um choque para o mundo inteiro. Este será o infame incidente que vai acontecer em Egghead. Abalar o mundo nas suas estruturas. O passado de Kuma sendo transmitido vai mostrar ao mundo a verdade sobre o governo mundial. Milhares de pobres escravos dando suas vidas por entretenimento. Este será o fogo que iniciará a Revolução Mundial. Isto fará com que o governo mundial, inclusive, faça um movimento a mais para sua grande limpeza. Tornando-os, assim, o grande antagonista do fim da série. Interessante isso, né? Eu acho legal essa coisa do campeão de God Valley. Por que não, Herói? Por que não roubar esse título do Garp? Garp não gosta dos nobres. Eu acho que isso é recíproco. Os nobres também não devem gostar muito do Garp. E já fizeram algo parecido com o Luffy e o Smoker. Não deixaram o mundo saber que o Luffy foi o herói que salvou de Crocodile. Colocaram o Smoker como esse salvador. Então, o fato de Garlin ser nomeado como campeão pode não ser simplesmente um título ao qual os nobres olham e falam Meu Deus, é o campeão de God Valley. Pode ser, literalmente, algo que aconteceu lá. Ele foi o campeão das liças da luta desse coliseu. Pode ser, inclusive, onde se formaram os Cavaleiros Divinos. Os God Valley, Cavaleiros de Deus, faz muito sentido. E o Kuma pode ter sido um lutador desse lugar. Acho que interessante. Eu gosto ainda mais quando você conecta com o Crocodile esse microcosmo de Dressrosa. Onde ele tentou replicar um pouco como o governo mundial funciona, mas nessa pequena ilha. E colocando o seu coliseu pode ser uma repetição do que vamos ter também acontecendo em God Valley. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui conosco. Se gostou desse vídeo, faz o quê? Fecha um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.